E a meteorologia prevê que os temporais vão até o fim de março aqui no estado. O aumento do volume de chuvas alertou o governo de Goiás para a possibilidade do rompimento de barragens em centenas de municípios. Até o momento, a Secretaria de Meio Ambiente já rastreou quase 10 mil represas no estado. Essas imagens mostram o momento em que a água de uma barragem em Goianésia é liberada para seguir o curso do córrego Mariana. A barragem estava transbordando e com riscos iminentes de romper e atingir a cidade. Outras quatro represas na cidade foram abertas para liberar a água. A ação preventiva foi feita pela Defesa Civil e pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente que tem feito monitoramento constante em todo o estado. A SEMAD já fez vistoria em 19 municípios e mais de 45 barragens nos últimos seis meses. E a ideia é que a gente faça um monitoramento preventivo dessas barragens de modo a verificar possíveis elementos que possam fragilizar as barragens e possam ocasionar algum rompimento em caso de chuva. A Secretaria de Meio Ambiente já mapeou 9 mil barragens aqui em Goiás por imagens de satélite. Nova Crixás e Cristalina são os municípios que concentram o maior número de represas. E por isso, as ações nesses dois locais foram intensificadas. Além desse monitoramento constante por parte do poder público, os proprietários precisam fazer o dever de casa. É muito importante que o proprietário tenha consciência que esse cadastramento não é um cadastramento para punir nenhum proprietário. A SEMAD já sabe que existem todos os barramentos no estado de Goiás por imagem de satélite. Então, esse cadastro não visa a pessoa se autodenunciar. Não é esse o foco. É importante salientar que esse cadastro é para que a Secretaria tenha um conhecimento das características do barramento e possa fazer um monitoramento preventivo juntamente com o empreendedor. Lembrando que o empreendedor é o responsável pela barragem. Não é o estado que vai garantir a barragem de todo mundo. Os proprietários precisam verificar o nível do reservatório, que não pode estar totalmente cheio nesse período. Também deve verificar a existência de trincas e rachaduras, deixar descargas de fundo escoando e desentupir os extravasores. Essa atenção tem que ser redobrada, porque o período de chuvas intensas ainda não acabou. Essas condições ainda precisam. Então, é difícil prever exatamente o ponto que ela vai atingir. Chuvas até de mais de 100 milímetros em duas horas. Isso é muita água em pouco tempo. Então, essa condição vai continuar no mês de fevereiro ou no mês de março também, que é quando encerra aquelas chuvas mais intensas. A palavra, então, é prevenção. O que pode acontecer com esse proprietário dessa fazenda, que tem essa barragem, caso ela venha a se romper e provocar danos na cidade? Ele pode sofrer sanções administrativas, caso ele não esteja regularizado, por meio de outorga, licenciamento e o cadastro. E também ele pode responder por danos civis, caso ele provoque algum dano, algum particular. Então, é muito importante, é muito mais barato que ele se regularize do que arriscar um rompimento.